Meus amigos, saudações a todos aqui do canal Jandé Fute, um abraço pra todos vocês hoje. Hoje é um jogo decisivaço, aquele típico jogo só de 3 pontos, é de mil pontos. E tudo isso por conta disso aqui, tabela, tabela. Muitas análises que eu venho fazendo nos últimos dias, últimas semanas, vem acontecendo. Lembra o que eu falei a vocês da questão de quem vai brigar pela última vaga? Pois bem, está se desenhando isso. Quem briga pela essa última vaga vai ficar entre Mirasol e Ceará. É só observar a tabela do Ceará, que eu já venho falando aqui já há um tempo, já venho falando lá no canal do Luiz, já faz um tempo, de que o Ceará tem partidas contra times praticamente rebaixados. O esporte joga hoje diante do Guarani, jogo bem difícil. Não tem jogo fácil na Série B. Apesar de que o esporte já goleou alguns jogos, mas, independente dessa análise, o jogo é difícil. O esporte que tornou fácil, ou o esporte que tornou difícil. Então assim, hoje é um jogo dificílimo. O Guarani ainda respira por ajuda de aparelhos. Porém, o Guarani, certamente, não vai provavelmente escapar do rebaixamento. Da mesma forma que a gente consegue ver o Botafogo. Sabe por que a gente consegue ver isso? Porque o Ituano, ele vem respirando. Chapecoense, vem respirando. O Paissandu, vem respirando. E aí, as equipes vêm ficando um pouco para trás. Até o Série B, que perdeu o primeiro assol, ele tem mais chances de ficar do que o Botafogo. Vai jogar contra o Ceará. E o esporte também venceu de forma mais fácil o Botafogo. Então assim, o Ceará joga contra o Guarani e joga contra o Botafogo. Duas equipes facilmente vencíveis entre aspas. Facilmente entre aspas. Então assim, eu acredito que o Ceará, na reta final, ainda esteja brigando para subir pela quarta vaga. Mesmo com a derrota diante do Santos. Ah, Jander, mas tá maluco, velho? O Ceará se distanciou mais agora. É, gente, mas isso é uma análise a longo prazo. Por conta mesmo das outras partidas que aconteceram nessa rodada. Rapidamente, vamos dar início a esse papo. Depois da vinheta, a gente volta seriamente para falar sobre essa rodada e o jogo do esporte. Pois muito bem, rapaziada. Jander Fute na área. E aí, como eu estava falando no início do vídeo, né? Falando sobre a questão do Ceará e do Mirassol. São duas equipes que vão brigar por essa última vaga. O Mirassol, ele saiu na frente com essa vitória dentro do CRB. E aí, venceu dentro do CRB e botou um pezinho ali para garantir. Porém, ele tem partidas chatas. O Mirassol tem partidas chatas. E aí, o Mirassol pode ter um tropeço ali. Principalmente porque vai pegar equipes que, vamos dizer assim, né? A Ponte Preta também é outro time, né? Que está respirando ali. E o Botafogo se ferrou um pouco com isso. Então, são equipes bem chatas. Equipes que têm confronto altamente ali, direto. E isso pode influenciar, certamente, na questão dos resultados do Ceará, por exemplo. Serem mais favoráveis, entre aspas, por equipes mais vulneráveis na reta final. Mas aí, a gente tem que lembrar o seguinte. Essa vitória do Mirassol e a derrota, no mesmo momento, né? Derrota do Ceará para o Santos e vitória do Mirassol. Faz com que o Ceará seja perfeito, praticamente. Ele vai ter que chegar, faltando duas rodadas. Ou seja, ele tem que ir nas próximas quatro partidas, o Ceará. Ele vai ter que vencer, pelo menos três aí. Empatar uma. Para chegar vivo na parte final da tabela ali nos últimos dois, três jogos. Então, assim, ele precisa fazer esse resultado. O Mirassol, vamos dizer, logicamente, estar dentro do G4, precisa simplesmente, só dele. Precisa de ganhar, sei lá, mais dois jogos. E chegar ali aos 62 e empatar mais um. Então, eu vejo que essa vitória do Mirassol dá, de fato, uma forma de cravar ali um semi-acesso, digamos assim, né? Mas, é como eu disse, né? A questão da parte final, os três últimas rodadas, vão ser bem determinantes para a gente saber quem é que vai vingar, né? Então, assim, eu vi algumas pessoas, ontem mesmo, só estarem alguns vídeos falando também, a galera conversando, falar assim, a rodada não foi boa só porque o Santos ganhou do Ceará. E não é verdade, velho. O América tropeçou, o Coritiba tropeçou, o Ceará tropeçou. Mas, irmão, as equipes que estão fora do G4, Vila Nova, é uma equipe que está ali e tal, mas, entende o que eu estou querendo dizer? As equipes estão longe. Então, por as equipes estarem longe, o esporte tem grande chance, já do jogo contra o América, inclusive, de cravar o acesso matematicamente. Porque, assim, eu já disse aqui, eu já falei aqui. Para mim, o esporte já subiu. Eu já venho falando já há um tempo, desde o jogo do Novo Horizontino, que eu cravei aqui, desde o jogo do Novo Horizontino, eu fiz o vídeo falando, subimos. E aí, muita gente falando, né, dizendo que eu estava vendendo ilusão, muita gente falando que eu estava de oba-oba. E, cara, nem como... Para ser sincero, gente, eu, quando faço o meu trabalho, eu não torço pelo esporte, eu não torço para o Ceará, eu não torço para ninguém, gente. Eu faço o meu trabalho. E o meu trabalho mostra que o esporte subiu, pô. É simples. E aí, rapaziada, tem a questão do jogo do esporte hoje, diante do Guaraní. Um jogo bem chato, bem difícil, até porque uma peça fundamental do esporte não vai estar no jogo, que é o Fabrício Domingos. Jogador aí, né, está suspenso. Jogador que é um dos pulmões aí do time do Pepa. E ele não vai estar no jogo. Mas, enfim, pausa rápida para falar da Montenegro Cargas. Mas a gente volta para falar do jogo do esporte. Rapidinho, vocês sabem que o começar do Montenegro é bem rápido, bem dinâmico. E aí, a gente volta a falar aqui do jogo do esporte, do jogo importante do esporte hoje, na Série B. Uma pausa aqui para falar da Montenegro Cargas, que há mais de 10 anos transporta compromisso para todo brasileiro. A matriz em Pernambuco tem filiais em Feira de Santana, Guarulhos e Rio de Janeiro, mas atende a todo o Brasil. É só entrar aqui no link da descrição no www.montenegrocargas.com.br Sabe aquela empresa transportadora que você está precisando para fazer transportes de suas mercadorias na segurança e no preço ideal? Montenegro Cargas. É só entrar no site. E eu recomendo, eu, Jander Food, recomendo esse melhor serviço com as melhores cotações do mercado. Montenegro Cargas. E deixa o like, tá? Deixa o like e se inscreve aqui. Quem não é inscrito, ativa a notificação. É importante que você dê essa força aqui para o canal. O canal que atualmente bateu aí a meta dos 100 dólares aí para poder monetizar o canal. Então, agradeço de coração todo o carinho de vocês pelo meu trabalho. Então, deixa o like e hype o vídeo. Sem sombra de dúvidas, o hype é importante. Quando você entrar para ver o vídeo e botar o clique lá no ok, no like, você vai ver lá embaixo o nome hype. E aí você hype para ajudar aqui o conteúdo. Voltando aqui a falar do esporte. O esporte hoje vai com um desfalque importante, Fabrício Domínguez. E provavelmente o time do esporte hoje vai com o Julian na volância junto com o Felipe, que é um cara de confiança do técnico Pepe. Já era de confiança do Mariano. Já foi de confiança também do Guto Ferreira. Então, assim, gente. O Felipe provavelmente é o titular da posição. O Julian é um cara que corre por fora, que fez uma boa partida, que fez gol contra o Botafogo. Então, assim, o Julian vai ser titular hoje pela questão do Fabrício, acredito. A gente estava até comentando isso lá no canal do Luiz, de que provavelmente o Felipe vai voltar a ser titular, mesmo que o Julian tenha feito gol. E poderia acontecer isso mesmo. Mas que bom que o Julian vai jogar hoje. E aí o que eu espero é um time que tem um pouco de vulnerabilidade na marcação por conta do Felipe. É um cara que não marca tanto. Mas o Julian é um cara que marca bem. O meio campo do esporte vai estar ali com o Lucas Lima. Vai ter o DT Ortiz, provavelmente. E aí vai ter a questão do Gustavo Coutinho. Será que ele desencanta hoje? Hoje, no jogo passado, deu uma assistência. Será que ele desencanta? Espero que ele desencante. E a questão também dos pontas ali, né? No caso, o Barleta, que vai ser o cara que figura bem, vai figurar bem ali na ponta. Então, assim, eu acho que o esporte não é uma novidade. A escalação, se sair disso aí, já é uma novidade pra mim. E aí o esporte, ele tem ali a zaga com o Thierry, com o Chico, né? Dalbert, provavelmente, né? Pelo jogo regular que fez, vai continuar. No outro lado, a gente vai ter o Carius fazendo aquela lateral. Então, assim, eu acho que o esporte tem grande chance de ganhar. O Guarani é um time bem chato, um time que tá brigando pra não cair. É um time que vai vender caro essa vitória do esporte se acontecer hoje. E pra mim, pra mim, já que aí a galera gosta de palpites, pra mim, por mais que a gente tenha uma segurança ali com o Thierry e coisa e tal, hoje, mas o esporte pode ganhar, assim, um jogo hoje. Eu acho que ganha, mas tomando gol, sei lá, 2x1, pela questão de vulnerabilidade. O Fabrício Domingos faz muita falta nessa questão. Ele é um cara que volta pra marcar e é um cara que ajuda bastante. E ele não vai estar hoje. Mas eu tô confiante, tô confiante. E aí o esporte ganhando o jogo hoje, pra vocês verem o conforto, por isso que eu cravo o acesso. Pra vocês verem o conforto. Se o esporte ganha o jogo hoje, vai ter muito time secando o esporte hoje, hein? Vai ter muito time, principalmente os times fora do G4. Mas vamos lá. Se o esporte ganha o jogo hoje, gente, o esporte pode até perder os dois jogos fora, gente. Pode até perder os dois jogos fora, que consegue manter-se no G4 pra jogar contra a Chapecoense depois dos dois jogos fora. O esporte sai pra jogar contra a América e o Operário, depois volta pra pegar o Chapecoense. Então assim, velho, tá muito seguro. O esporte, pra ser mais seguro ainda, tem que vencer hoje. E aí, dá o teu palpite. O que vocês acham do jogo de hoje? O que vocês estão esperançosos? Infelizmente, né? Infelizmente, eu não vou poder ir pra ilha. Por questões, vamos dizer assim, de condição mesmo. Não tô podendo ir. Questão financeira também. Mas eu vou ficar acompanhando sem sobra de dúvidas. e aí a gente faz esse bate-bola lá no canal do Luiz e também no meu canal aqui, quando eu soltar o pós-jogo, tá? Tamo junto. Obrigado sempre por vocês aqui no canal Jandé Fute.